Olá, estudantes do nono ano! Nesse vídeo vamos falar sobre as rotinas em inglês. Então, vamos para a perguntinha. Você sabe falar as horas em inglês? E será que há alguma diferença com a maneira de falarmos as horas em português? E aí, quando a gente vai falar da nossa rotina, que nós temos que falar os horários que nós levantamos, vamos à escola, como é que nós falamos isso em inglês? Se você tiver acesso à internet, você vai acessar esse endereço, fazer o seu login com a sua senha, digita lá o seu e-mail, arroba escola, a sua senha, você vai acessar o nível 2, iniciante, unidade 1, lição 1 e nós vamos falar as expressões de falando sobre rotinas e clica em começar. Nessa lição, nós vamos aprender então algumas expressões. Para perguntar a alguém sobre seus horários, você usa o adverbo when, que significa quando. Use a preposição at para dizer o horário em que algo acontece. Lembre-se que sempre que você for falar as horas, você vai usar a preposição at, antes da hora. Olha o exemplo, when do you get up? Quando que você acorda? I get up at 6.30, eu acordo às 6.30. When is the meeting? Quando que é a reunião? It's at 3 o'clock, é às 15 horas. Você também pode perguntar sobre a rotina cotidiana de alguém, usando a expressão what time. Então veja, você pode usar when ou what time. Ou exemplo, what time do you get up? Estou perguntando quando, que horas que você acorda? I get up at 6.30, eu acordo às 6.30. What time is the meeting? Que hora que é a reunião? It's at 3 o'clock, é às 3 horas. Para esclarecer a que horas você faz algo, então, use o e-yan após os horários da meia-noite até o meio-dia e você vai usar o p-yan após o horário do meio-dia e meia-noite. Então, nós usamos e-yan pela manhã, usamos o p-yan depois, né? A partir da tarde e também a noite. Veja o exemplo, I go running at 7 a.m. Então, eu digo, eu vou correr às 7 horas da manhã e I eat lunch at 1 p.m. Eu almoço às 13 horas. Quando nós temos o e-yan, quer dizer, 7 horas da manhã. Quando nós temos o p-yan, então, é o horário da tarde. No caso ali, uma hora da tarde. Agora, nós temos duas palavrinhas. São adverbos de frequência. Nós temos ali o usually e temos também o sometime. E aí, o que elas significam? Nós vamos usar a palavrinha usually para falar sobre algo que você faz na maior parte do tempo. Coisas que normalmente você faz. E vai usar a palavrinha sometimes para falar sobre algo que você faz algumas vezes. Então, sometimes significa algumas vezes. I usually get to work at 8 o'clock. Então, eu estou dizendo, eu geralmente trabalho às 8 horas. E, I sometimes get home at 8 p.m. Às vezes, chego em casa às 20 horas. Para a gente falar dia, tarde e noite, então, nós vamos usar as frases in the morning, in the afternoon, in the evening e at night. Veja, essas palavrinhas substituem o e-yan e o p-yan. Então, nós temos ali o exemplo. When do you go running in the park? Quando que você vai correr no parque? Aí, está dizendo, I go at 7 in the morning. Então, ele vai às 7 da manhã. Veja que o in the morning, ele substituiu o e-yan. Um comentário cultural aqui, né? Para a gente saber. A maioria dos países utiliza o sistema de 24 horas, assim como no Brasil, que é o padrão internacional. Mas, nos Estados Unidos e alguns outros países, eles usam o sistema de 12 horas. Então, por exemplo, às 8 e 30 da manhã, a gente fala 8 e 30 no Brasil. Quando é 8 e 30 da noite, nós falamos 20 e 30. Nos Estados Unidos, é 8 e 30 a.m. de manhã e 8 e 30 p.m. da noite, certo? Meia-noite, meio-dia. Como é que eu digo isso em inglês? Nós usamos de noite o midnight e ao meio-dia nós usamos noon, certo? Temos aqui os exemplos, então, e é assim que nós usamos o meio-dia ou meia-noite. Temos, então, as referências. Nesse vídeo, nós falamos sobre as rotinas e como dizer a hora que nós fazemos as atividades. Espero que vocês tenham gostado. Bye, bye! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho